Ei! É você mesmo, meu patrão! Perdeu a Black Week antecipada do Jus21, não foi? Deixou passar a oportunidade de comprar todos os nossos cursos com 50% de desconto e agora tá arrependido, não é? Pois então, se liga, criatura! Acabamos de ativar a promoção Black Friday do Jus21 só hoje, dia 26 de novembro! Todo site, ao longo do dia de hoje, está pela metade do preço! É isso mesmo que você ouviu! Todos os cursos do Jus21, incluindo os novos, 2022, com 50% de desconto, mas é só hoje! Vai perder essa oportunidade?